O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Na sessão do descarrego, você será tocado pela sombra do Onipotente. Seu nome? Meu nome é Joselita. Deus liberou poder na vida da senhora? Graças a Deus. O que houve? Porque eu tinha ferido no corpo, fiquei em tratamento há muitos anos. Então, meus remédios ficavam 110 reais. Era coisa cara e remédio forte. Quanto tempo a senhora carregou essa doença e se tratou? Ah, mais de anos. Então, cada dia que passava, eu estava sentindo que eu estava sumindo. Estava sumindo e muito mal cheio no meu corpo. Por mês, gastava cento e poucos reais? Cento e poucos reais, mandado para o médico. Esse remédio era remédio forte e caro. Aí Deus me abençoou que eu passei e vim aqui na sexta-feira. Estava limpando tudo. Quantas terças que a senhora está vendo? Hoje está completando 10, hoje vai completar 10. Sumiram as feridas? Sumiram, o mau cheiro sumiu também, graças. E aparecia nitidamente nos braços, em todo lugar? Braços, nas pernas, na cabeça, para todo lado. Já no início da sessão começou a sumir tudo? Está devagarzinho, sumiu. Está sumindo, sumindo, sumindo. Dá para ver que a senhora não tem mais nada. Aqui, só marca, cicatriz. Não toma mais remédio, está livre? Não, se eu tomo o remédio, eu passo mal. Nem precisou do remédio mais? Não posso tomar o remédio. Se eu tomo o remédio, eu passo mal. O remédio está lá para trazer. Tem que trazer para jogar na caixa depois. Você vê. Tomava remédio, um ano não resolveu. Começou a usar a fé sem o remédio sumir as feridas. Deus operou e liberou o poder na vida dela. Que Deus abençoe a senhora ainda mais. Vai na fé, senhora. Seu nome é? Patrícia. Patrícia. Deus liberou o poder? Liberou. Conta. O que está acontecendo? O que mudou? Bom, eu tinha uma ação há um ano. E eu nem lembrava da ação mais. Aí eu, vindo para cá, pedi para Deus para começar o ano que vem, sem dívida nenhuma. E semana passada, antes eu vim para cá, foi audiência e foi liberado. Quer dizer, estava fechado, você pediu a Deus aqui no Vale do Saulo, as portas se abriam? Uhum. Causa ganho? Causa ganho. Continua lutando? Continuo. Qual o próximo objetivo? Um carro, uma casa nova, um emprego melhor, passar no concurso, uma faculdade. Então, continua firme, que vai acontecer. Deus abençoe você, tá? Qual o nome do senhor? José Alves. Deus liberou o poder na sua vida? Olha, eu passei no Vale do Saulo, não tomou a pressão, problema de coluna, acabou tudo. Como é que estava a situação? Tomar remédio todo dia, mãe se enchar o rosto, se eu não tomar a sua remédio, as pernas vão encher de tolar o dedo. Qual o movimento que o senhor não podia fazer? Qual o movimento que o senhor não podia fazer? Olha só. Não podia? Não, coluna, sabe? Eu já falei com a minha filha, assim, filha, esse remédio não sabe de nada. A raio-x estava difícil, não está? Está assim, aqui, ó. Um dia desse, a mulher foi arrumar um amaro lá, de coqueio, quando levou a levantar, a minha filha levantava para o braço. Falei, eu vou colocar o braço, mas não, aqui, ó. Vou ficar tranquilo, ó. Aí eu falei, só, o que que foi? Deus? Quanto é a esteja, Davi? Doente direto, direto. Acabou a dor de coluna? Acabou tudo. Não depende mais de remédio para a pressão? Estou novinho. Está vendo? Há quem diga que a idade piora. Pois bem, ele começou a fazer a sessão e a idade, mesmo estando na idade que está, está melhorando a cada dia. Meio a oito. Hã? Meio a oito. Foi curado. Que Deus abençoe. Vai na fé.